Se você está se sentindo improdutivo ou um pouco até insuficiente em relação ao seu trabalho e a sua vida, vamos conversar um pouquinho nessa live hoje sobre isso, tá bom? A gente sabe que atualmente o mundo anda muito complicado, né? E a gente fica um pouquinho perdido e parece que é uma coisa sem fim, né? É um trabalho que não acaba, a gente faz, 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 parece que não rende. E eu queria falar um pouquinho sobre produtividade pra você justamente por causa disso, tá? Primeiro ponto que eu queria frisar aqui é que a gente tem esse problema de querer dar conta de tudo, né? Isso realmente faz parte da gente e parece que a gente quer ser autossuficiente pra tudo, né? E nem sempre a gente consegue atender com isso, né? E como lidar com esse tipo de frustração que acontece com a gente, né? Os pontos sobre a gente aprender a ser mais produtivo, né? Principalmente ele tá frisado em você ter uma auto-percepção de você mesmo, né? Então, eu sempre falo sobre buscar ajudas profissionais e de estar atrás ali de um psicólogo, de um psicoterapeuta, alguma coisa desse tipo, né? Justamente pra gente tá com a nossa cabecinha boa pras coisas funcionarem direito, né? Quando a nossa cabeça não tá boa, nada anda direito. E é bem complicado, né? Da gente conseguir seguir quando a nossa cabecinha não está boa, né? A gente só pensa em saúde física, né? Mas ninguém nunca pensa no que tá aqui dentro, porque o nosso maior poder tá na nossa cabeça, né? E pra gente conseguir ter uma palavra forte, que a gente consiga atender a esse tipo de coisas, né? Justamente tem algumas técnicas pra gente poder fazer pra melhorar cada vez mais, né? E acho que é um momento atual, né? Da gente aprender a ser um pouquinho mais compreensivo, né? Ser um pouquinho mais compreensivo com a gente mesmo, ser um pouquinho mais compreensivo com as outras pessoas, né? Porque ninguém atualmente está numa situação fácil ou boa ou feliz, né? E talvez se você esteja muito feliz atualmente tenha algum problema com você, né? Porque justamente você deve estar muito mal informado se você não tá vendo aí o que tá acontecendo no mundo, né? Uma mini brecha de você ver tudo o que tá rolando, né? Já dá uma bagunçada na nossa cabeça e já faz com que a gente se sinta mal ou até culpado em alguns pontos. Então, falar sobre produtividade também nos ajuda a falar sobre essa auto-percepção do que a gente tá fazendo da vida, né? Que é uma coisa bem complicada e que nunca a gente acha respostas claras para as coisas. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês para aumentarem esse tipo de produtividade, né? É aprender a enxergar o que tá acontecendo, né? Dar uma enxergada por fora e dar uma enxergada por dentro também. Então, a gente vê aí um mundo meio bagunçado, com muitas coisas acontecendo. E a gente mal consegue acompanhar o tanto de coisa que tá rolando aí. E a gente tem que saber escolher e filtrar muito do que a gente vai assistir justamente para não fazer mal para a gente, né? E é bom a gente sempre estar de olho aí nessas coisas e ter essa auto-percepção do que tá acontecendo. Então, assim, a gente é bombardeado aí na internet todo dia, né? Sobre pessoas muito felizes, com a vida perfeita e com muitas coisas maravilhosas, né? Quando na realidade não é bem isso, né? Porque na rede social a gente costuma trazer só os melhores lados e as melhores coisas possíveis para a gente mostrar, né? Porque ninguém quer mostrar um lado ruim, ninguém quer mostrar coisas ruins acontecendo, ninguém quer nada desse tipo. E é isso, às vezes, anestesia a gente, né? E faz com que a gente tenha essa obrigação de querer estar bem o tempo todo e querer estar perfeitamente, impecável, com padrão todos os dias, que não é uma coisa que acontece, né? Hoje em dia, né? Dia de hoje atualmente, né? Eu quis trazer esse tema de produtividade principalmente porque ontem, né? Se você é brasileiro, né? Se você mora no Brasil, você viu várias coisas acontecendo, né? E a ideia de fazer essa live, né? É que eu vi muita gente abalada, né? Eu vi muita gente um pouquinho fora de si mesmo, né? Quando tava assistindo, né? Lógico, tem muitos temas que a gente não pode deixar de falar que estão acontecendo, que vão chegar na gente de alguma forma, né? Então, tipo assim, as pessoas que estavam anestesiadas assistindo o reality show lá da casa que tava todo mundo lá acompanhando e assistindo e que era o entretenimento, né? Que era uma coisa que ocupava a sua cabeça justamente pra você não ficar aí preso em casa, né? Sem saber muito o que fazer. Porque ele acabou, né? E aí, acabando a pessoa... Eu vi muita gente no dia seguinte pensando Meu Deus, o que eu vou assistir à noite? O que eu vou fazer de noite? O que eu faço pra melhorar ali, né? Vamos seguir agora a minha vida e parar de olhar a vida dos outros numa tela, né? Essa coisa de morte acontecendo bastante, né? Justamente vai abalando a gente, né? E aos pouquinhos a gente vai ganhando mais consciência E é muito difícil a gente não indo começar a se questionar e começar a se sentir mal por causa desse tipo de coisa, né? E justamente é bom a gente entender quando a gente tá um pouco abalado com esse tipo de coisa, né? E justamente pra gente conseguir manter o foco nos nossos objetivos Porque essas coisas são distrações que podem justamente atrapalhar os nossos sonhos E tudo que a gente tá almejando pra nossa vida, né? Tem muita coisa parada no momento, né? E tem muita coisa que não tá funcionando da forma que deveria E a gente fica um pouquinho... Um pouquinho não, a gente fica muito frustrado, né? De não ver as coisas funcionando de uma forma normal, né? Então, eu queria justamente falar nessa live, né? Pra você manter o foco nos seus objetivos, né? Pra poder seguir aí o seu caminho e fazer as coisas Não sem se sentir mal ou sem ficar abalado com essas coisas Mas saber lidar da melhor forma possível, tá bom? Então, eu falo muito sobre ter essa coisa de auto-percepção, né? Porque a gente, às vezes, não se enxerga de fora, né? Um pouquinho mais difícil A gente, às vezes, precisa de uma ajuda pra conseguir enxergar de fora Pra ver, será que você tá estressado? Será que você tá nervoso? Será que você tá triste? Será que você tá muito agitado? Ou muito ansioso e fazendo as coisas atropelado, né? E é muito importante saber isso E saber os dias que você tá bom E saber os dias que você não tá Porque isso vai ajudar muito Sobre o quão produtivo você vai ser naquele dia, né? Então, vou usar de exemplo aqui, né? O meu caso, que foi ontem Eu estava fazendo uns macarrons, né? Estava gravando umas coisas e tal E eu vi que, geralmente, eu consigo produzir umas três vezes mais do que eu tinha produzido ontem E aí você fica com aquele sentimento de Poxa, eu não rendi nada, sabe? Eu rendi muito pouco Eu fui muito fraco nesse dia Eu não consegui fazer jus àquela coisa de que Eu trabalho pesado e que trabalha muito e que faz coisa pra caramba E aí não aconteceu, né? E aí você fica meio que se sentindo até culpado, né? De falar Poxa, não produzi tanto nesse dia Nossa, eu poderia ter feito muito mais coisas Nossa, eu fui muito devagar Não dei conta de tudo que precisava, né? E é importante a gente ter essa percepção, né? De não se culpar tanto por esses fatores que estão acontecendo, né? A gente ter essa coisa de saber que a gente tem um dia Que a gente não acordou legal, né? Ou alguma coisa aconteceu e a gente acorda mais abalado, né? E principalmente pras pessoas que trabalham por conta, né? Quem tá trabalhando aí, quem tá nessa jornada trabalhando sozinho, né? Que tem uma jornada de trabalho mais solitária É muito fácil a gente cair em lugares onde a gente se perde, né? A gente fica tipo Nossa, o que eu tô fazendo, né? Se eu não fizer, ninguém vai me cobrar Que é diferente de quem trabalha aí no escritório Ou trabalha numa empresa Que sempre tem pessoas te cobrando e pedindo várias coisas pra você E você tem prazos pra entregar E quando você sai desse mundo E você entra num mundo onde você tá trabalhando ali dentro da sua casa Você tá produzindo as coisas E depende de você lançar os cardápios Lançar os seus produtos Lançar a sua linha de coisas E testar, trazer novidades Se estudar, buscar sempre essas coisas pra melhorar A gente acaba aprendendo A gente não sabia, né? A gente tem que aprender a se cobrar Que às vezes a gente esquece, né? Que quando a gente tá empregado Depende das pessoas, né? Então as pessoas precisam de um trabalho seu Elas tão contando com você Então você vai trabalhar Aí agora quando é você Tem que fazer pra você mesmo, sabe? Tipo, ó Eu preciso lançar esse cardápio Porque eu preciso trazer isso pros clientes logo Mas ninguém vai te cobrar Porque ninguém sabe o que vai acontecer O que vai trazer ali, né? E aí você acaba não fazendo E nada acontece E você não sente também, né? E às vezes você se sente um pouco atrasado Justamente porque ninguém te cobrou Ninguém te pediu nada E aí acabou que você Não Não fez Não aconteceu Não existiu Justamente porque Ninguém te cobrou E foi isso, né? Então É bom a gente se enxergar nos dias ruins Pra gente aprender Ah, no outro dia Falar Vou me esforçar um pouquinho mais, né? Vamos compensar Que, ó Ontem eu não fui muito produtivo Hoje eu acordei um pouquinho melhor Um pouco mais animado Vamos começar a trabalhar, né? E não tem como falar disso Sem ter um trabalho com propósito também, né? Então você tem que pensar Qual que é a diferença Que o seu trabalho faz Para as pessoas, né? Qual é a diferença O que você faz de tão diferente Né? O que que te move, né? O que que te anima Pra você poder Fazer o que você faz todos os dias, né? Então você tem que estar com esse propósito Bem claro, né? Saber que Que faz a diferença E que você estando ali É É importante E aí você Vai se motivar mais Pra poder trabalhar Com isso, né? Então lógico Que tem uns dias Que a gente vai acordar Que a gente não vai ter produtividade nenhuma Né? Vai ter um dia Que você vai ficar só deitado Vai ter um dia Que você não vai fazer nada E às vezes É melhor você nem fazer Nesse dia Se você puder Obviamente, né? Você acordou mal E tipo assim Olha Não tô legal hoje Não tô com tudo adiantado Não vou trabalhar hoje Porque não tô legal É É uma das coisas mais justas E honestas Que você pode fazer Com você mesmo, né? Então tipo assim Faz só o básico Só o necessário Que precisava ser feito Naquele dia E No outro dia Você vai acordar Com mais energia Com mais gás E com mais pique Pra você E pra cima ali E fazer o seu trabalho Com gosto E com vontade, né? Porque Não tem nada pior Do que a gente Trabalhar sem querer Né? E trabalhar No mundo do chocolate Da confeitaria E da cozinha Tem uma coisa De que quando a gente Não tá legal Não sei Parece que Tudo pena Pra dar errado Sabe? Tudo pena Pra cair Pra derrubar Pra estragar Ou pra talhar Destruir Dar errado Com alguma coisa, né? Justamente A gente tem que Ter essa percepção, né? De olhar e falar Tipo Ah, hoje eu não tô legal Vamos Vamos dar uma maneirada Não vamos trabalhar Tão pesado, né? E também Nos dias que a gente Tiver bem Que a gente tiver no pico E falar Ó, vamos virar aqui Vamos trabalhar pesado Porque agora é o momento E aqui que a gente Vai pra cima, né? Então Justamente É saber, né? Se conhecer, né? E ver os dias que você não tá bom Os dias que você só vai fazer o necessário E os dias que você vai destruir ali Jogar pra cima E fazer com todas as suas forças ali O seu trabalho, né? Então Saber esses seus picos, né? Isso acontece com todo mundo Todo mundo tem isso de picos mais altos E mais baixos, né? Muita coisa acontece, né? Muita coisa ruim acontece Num dia No outro melhora No outro você já tá um pouco mais animado E justamente a gente ter essa Essa auto-percepção, né? De ver como que você tá hoje Como que você tá essa semana Como que você tá esse mês Pra você poder distribuir as suas tarefas Pra não ficar uma coisa tão pesada Que vai te fazendo mal E te adoecendo aos poucos, tá? Não tem como falar disso também Sem falar de planejamento Então Se você não tem um planejamento Você não vai ter uma boa produtividade Tá? Então Pra tudo na vida Você precisa de um plano Tá? Eu estava falando Eu estava falando ontem Com a Carol, né? Minha funcionária A gente estava trabalhando aqui Conversando sobre isso E a gente estava falando Que pra tudo na vida A gente precisa de um plano Né? Então assim Quando eu trabalhava no restaurante Eu falava Não, vou trabalhar duro aqui no restaurante Eu vou fazer a faculdade à noite Madrugada eu vou fazer ali Uma produçãozinha Pra vender pro pessoal do restaurante Vender pra encomenda E fornecer pro salão E aí eu ficava Não, vou trabalhar assim Porque E aí Se me perguntava assim Por dentro E falava assim Você tá fazendo isso pra quê? Eu não tinha uma resposta Entendeu? Eu estava no modo automático Ali só fazendo Então Quando não tem o plano Pra quê que você tá fazendo isso Quando não tem um porquê É As coisas não funcionam Né? Então é bom você encontrar Esse seu porquê O mais rápido possível E abraçar esse porquê Aí com toda a sua força E falar É por causa disso daqui Que eu tô fazendo Né? E quando a gente tem um propósito A gente consegue Fazer um planejamento Justamente pra conseguir Fazer as coisas, né? Então se o seu plano É atender ali Eu quero fazer Mil chocolates Porque eu quero vender Mil chocolates Pra ter tal faturamento E pra poder ter Uma vida tranquila Não ter que ficar correndo Ficar naquela vida louca De... Com problema Com aperto Com sufoco Né? O meu plano é esse E eu entrego chocolate Pras pessoas Porque elas se sentem melhor Principalmente nesses momentos Nesses dias ruins, né? O chocolate sempre Faz bem pras pessoas Sempre traz uma vida Sempre... É... Que a gente come A gente tem hormônios Do prazer ali Que nos faz Faz a gente se sentir melhor É... Então, poxa Eu quero transmitir Isso pras pessoas O meu propósito É esse Então eu preciso Fazer isso Porque as pessoas Estão contando comigo Né? Então... Olha que propósito Legal que você tem Olha que porquê Você tem, né? Você tem vários motivos É... Até porque a gente Mora num... Num país capitalista Né? E tipo... A gente precisa Ter um dinheiro Rodando Pra fazer com que a gente Tenha uma vida Né? Normal E que a gente Sempre quer melhorar E subir ela, né? Então a gente coloca Essas metas Coloca esses planos E aí sim A gente começa A trabalhar Com esse tipo De porquê Né? E esse porquê Vai motivando E movendo a gente Cada vez mais Pra poder fazer Os trabalhos E ralar E trabalhar duro Justamente pra isso, tá? E também fazer coisas Que dão prazer pra gente Né? Então tipo assim Ah, você gosta de fazer Você tá fazendo ali Você gosta Você ganha pra isso Faz diferença na vida Das pessoas Né? Então tipo Poxa, você já tem Muitas motivações Pra trabalhar duro Todos os dias, né? E aí você consegue Gerar, escrever um plano Com muito mais facilidade Então, escrever um plano Bonitinho É... Falou Por que que você tá fazendo Pra que que você tá fazendo Cada coisa E aí sim Você tem Esse entendimento E essas Coisas essenciais Justamente pra poder Trabalhar E ser mais produtivo Pra poder ser Cada vez mais produtivo E... É... Não se abalar Nesses dias Mais altos e baixos Né? Então A melhor coisa É vocês Estarem aí Com essas coisas Alinhadas E ter o plano Né? Porque Se você não tem um plano Você precisa de um plano Né? Você precisa de um porquê Pra você trabalhar E... É bem legal Que você Tenha isso Anotado Em algum lugar Pra você lembrar Sempre que você Esquecer ali O porquê Que você tá fazendo As coisas Né? Anotar os caminhos É super importante E também Né? Sobre a gente Ter este plano Né? O que que é Ter este plano Né? Então Coloque metas Né? Coloque metas Obviamente Metas Pequenas No começo E vai aumentando Com o tempo Né? Não vai colocar Uma meta Muito grande Logo no começo Que aí Tipo Ah, eu quero vender Mil bombons Você consegue Produzir mil bombons? Você consegue Divulgar o suficiente Pra vender mil bombons? Né? Começa com pouco Começa com uma quantidade Baixa Justamente pra não Te gerar esse tipo De frustração E te desanimar E cada vez mais Tá? Então Façam As suas produções Começa a se conhecer Começa a se planejar Né? No Quando eu dou o curso Eu sempre ensino você A fazer congelamento Coisas com alta durabilidade Justamente pra você Deixar tudo pronto E organizado Pra você ter um Um plano de ataque Muito mais Bem elaborado Né? Pra você não ficar Nessa Ah, será? O que que eu vou fazer hoje? Né? É muito bom a gente acordar E saber o que que a gente Vai fazer ali E saber que tipo assim Ah, acordei mal Acordou coisa ruim É, morreu alguém que eu gosto Acabou ali o programa Que me entretinha Durante esses meses Eu tava anestesiado Agora eu acordei pra vida Não sei o que que eu vou fazer É... É bom a gente A gente tá com Com as coisas alinhadinhas Justamente pra tipo Não, vamos Seguir agora Né? Então, até sobre produtividade Quando você já estiver Né? No campo de batalha Que a gente chama Quando você estiver lá Trabalhando E você estiver com tudo Certinho ali no jeito Né? É... Tá começando a vender Já tá com um aplicativo Funcionando E aí o negócio toca Toda hora Pra você começar A atender as pessoas É... Se você tem tudo Ajantado Pra você só mandar E soltar É muito melhor Do que você começar Uma coisa do zero Quando saiu um pedido Né? Sendo que você pode Deixar congelado E pode deixar tudo aí Muito mais tranquilo Pra você poder trabalhar Tá bom? Então Ter essa auto-percepção Enxergar os dias Que você não tá tão bem Faz o mínimo possível Nesse dia Se não der pra fazer nada Não faça Começa a ver esses dias Trabalha mais em um Trabalha um pouquinho menos Em outro E vai fazendo isso aos poucos Justamente pra vocês Poderem trabalhar De uma forma melhor Não ser tão cruel Com vocês mesmos Né? Entender que você tá ali Num momento de aprendizado Sempre, né? A gente sempre tá aprendendo E a gente costuma ser Muito ruim Com a gente mesmo, né? A gente se destrói aí Com muito mais facilidade Do que se levanta Então Tem dias que às vezes Você não produziu muito E você tá triste Porque você não produziu muito Tem dias que você Produziu muito E você achou Que não foi o suficiente Porque você pôs um padrão Na sua cabeça Lá em cima Que ninguém sabe Como que alcança ele É... E também Dar uma desligada E tomar um pouco de cuidado Com as coisas que a gente vê Na rede social, né? Nem tudo é tão... Tão verdade Assim, né? Ninguém tem um mundo Uma vida tão perfeita E aí às vezes E aí às vezes a gente Fica vendo demais Essas coisas, né? Vendo aquela pessoa Muito bonita Muito perfeita Que produz muito E que é maravilhosa E que só fica falando De coisa boa E maravilha, maravilha Fala isso, né? Às vezes faz mal pra gente Porque a gente fala Poxa, eu não consigo fazer Nenhum terço disso E que nem às vezes Chegam várias pessoas Aqui no meu Instagram E falam Ai, poxa Você é muito novo Eu nunca vou conseguir Porque eu não comecei Com a sua idade Porque várias coisas Desse tipo Então o ponto Não é a gente Ficar com essas comparações, né? E a comparação Ela vai acabar com você Ela vai te matar Então para de comparar Com as coisas dos outros, né? Compara sempre com você mesmo Tudo que você estiver fazendo E faz a batalhazinha ali Só com você Todos os dias, né? Pra você ser competitivo Com você mesmo Que aí isso vai se tornando Uma coisa que você vai melhorando Cada dia que passa, tá? E ainda mais, né? Tipo Essa coisa de De otimizar, né? As produções A gente tem que aprender também A não Tentar abraçar o mundo, né? Não tentar Pegar tudo ali O tempo todo, né? Ficar tipo assim Não, preciso dar conta disso Preciso dar conta disso Um cliente virou pra você Na última hora E falou assim Olha, você pode fazer tal coisa pra mim? E aí você Já tinha o planejamento certinho Já tava ali Batindo sua meta A pessoa pediu mais Aquilo vai te atropelar inteirinho Então é melhor você nem pegar Passa pro amiguinho Passa a encomenda pro amiguinho Isso não vai fazer Com que você venda menos Ou que estraga aí O seu negócio, né? Seja amiguinho Dos concorrentes também Concorrente Eu odeio a palavra concorrente, né? Seja amigo De profissão das pessoas Se ajudem entre si, né? Criem essas comunidades Justamente Pra vocês serem amigos E nesses dias ruins também Vocês poderem conversar Entre si, né? Eu falo que eu sempre Me mantive muito bem Assim Porque eu tinha pessoas Que trabalhavam com a mesma coisa Que eu, né? A gente morava até perto Fazia as coisas Mas a gente era tudo amigo E aí num dia ruim Eu falava Poxa, não vou conseguir Pegar essa encomenda Vou passar pro amiguinho aqui, né? O amiguinho faz o meu trabalho Vou passar pra ele E ele faz Assim como acontecia O contrário, né? Então isso vai acontecer Aí dos dois lados É lógico que você tem que Arrumar amizades recíprocas Justamente é isso, né? E aí sim Vocês conseguem Melhorar E se elevar Cada vez mais, né? Gente Gente, então Eu queria falar muito Sobre isso de produtividade, né? E falar pra você aí Que tá assistindo essa live De madrugada Que tá acordado aí tarde E que deve tá triste Porque várias coisas Aconteceram aí, né? Tipo, aconteceu Nossa, a gente Desabou várias coisas Nesses dias, né? A gente vê muita tragédia Acontecendo todos os dias A gente fica anestesiado, né? Chega um ponto Que a gente perde um pouco A sensibilidade Poxa, de novo aconteceu, né? Todo dia a gente vê isso E a gente vai ficando mal E pra falar pra você Que não perde o seu foco Tá? Continuar trabalhando aí No que você tá sonhando No que você tá almejando Pra sua vida E não deixar Essas coisas te abalarem E te derrubar Tá? Pode te fazer mal Pode ficar triste Fica mal Fica triste Você precisa, né? Tem ali o seu momento Fica ali mal E a partir do momento Que você levantar Levanta e vai pra cima Ocupa a sua cabeça Trabalha Porque a gente Ocupa a cabeça Trabalhando E a gente não Fica tão mal E tão cheio Dessas coisas Se for bom pra você Para de assistir um pouco Essas coisas Que fazem mal pra você Vai dando uma maneirada Porque É lógico que a gente Não pode se alienar totalmente Mas Se vai te fazer mal Você sabe que vai fazer mal Para Para Foca ali no seu trabalho Comece a estudar Uma coisa diferente Compre umas plantas Pra você poder cuidar Faz alguma coisa Diferente Justamente pra você Não ficar mal E isso afetar A sua vida pessoal E profissional Isso é muito importante É crucial Eu sempre trabalho Aqui na internet E eu tenho bastante Essa coisa de Às vezes eu fico O dia inteiro Sem postar stories E aí Ficou mandando mensagem Assim Nossa, cadê você? O que você tá fazendo? Tá bem? Tá vivo? Né? E isso é meio ruim, né? Porque a gente fica Com a sua obrigação De sempre estar ali Sempre estar bem, né? Eu quis fazer essa live Justamente porque Eu vi um comentário De uma aluna Que Ela falou justamente Sobre isso Ela falou Como que aparece Nos stories Todo dia Como que posta Todos os dias Como que mostra As coisas legais Todos os dias Sendo que não é Todos os dias Que a gente tá bem Como que a gente faz Né? E uma coisa Que eu aprendi Né? É que Eu deixo planejado Né? Eu faço um planejamento Então eu deixo Tudo bonitinho Ali pronto Né? Reels Por exemplo Deixo vários Reels prontos Vários posts De Instagram Prontos Várias receitas Prontas Canal do YouTube Todo ali Trabalhado Né? Sempre deixo tudo Pronto, né? Eu fiz uma produção De macarons Ontem Já faz com antecedência Faz tudo Com o máximo De antecedência Possível Pra quando você Tiver esses dias Que bater aquela bad Feia Assim, sabe? Essas bad Você fica tipo Meu Deus Eu tô abalada Não sei o que eu tô fazendo Da minha vida Não sei o que vai ser De mim Nesses dias Você faz só o básico E joga ali O que você já tem pronto Tá? Isso é muito bom Isso ajuda Muito Né?